Salve, salve galera! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu fiz um processamento no grupo de kick e baixo para chegar a um resultado bem legal aqui no kick e baixo de Prog Trens a 135 bpm, é um som que eu comecei e eu estou bem feliz com o resultado desse kick e baixo aqui e a parada é a seguinte esse processamento em grupo que você faz geralmente é uma coisa mais de mixagem de quando você já concluiu a track vai dar uma trabalhada no grupo, mas às vezes eu gosto de fazer enquanto eu estou produzindo também principalmente no kick e no baixo e às vezes você chega no resultado legal de kick e base somente com os canais individuais ali, mas quando você faz um grupo e faz um leve processamento nesse grupo o que já era bom fica muito mais interessante, mas também existe o risco de você ferrar com tudo então, primeiramente, eu tenho um kick aqui e nesse kick eu não fiz nada a única coisa que eu coloquei nesse kick foi um equalizador tirando um pouco aqui ele nem está linear phase, deixa eu ver beleza, só isso que eu coloquei nesse kick, já é um kick bom, um sample e no baixo, vamos lá então, primeiramente, o processamento que eu fiz aqui no meu baixo deixa eu fechar aqui também criei esse baixo no sérum nada de muito especial, uma onda só mais curvadinha e essa onda só curvadinha, como é que eu fiz? eu vim aqui no lápis e quando eu passo aqui para cima pode ver que esse primeiro harmônico é um pouco reduzido ele em vez de ser mais alto eu dou uma reduzida nele assim ela não fica tão gorda nada de processamento aqui eu coloquei uma fase randomizada no zero e um envelope aqui no filtro MG18 simples, nada de mais coloquei um primeiro compressor nativo do logic mesmo um ratio de 4 para 1 um ataque de 15 release de 50 mas está no automático aqui poderia ser um pouco mais um 100 coloquei um decapitator que é uma saturação bem de leve pode ver que está bem leve só para trazer um pouco mais de warmth de calor uns dois aqui isso é o processamento no canal tá? não é o processamento no grupo não e aí um EQ colocar linear phase também nem tem ainda que é aquele EQ super cirúrgico ressonância aqui né? percebe? o que é que é e aí ainda sinto um e aí o que é o que é é que é e aí o que é o que é o que é o que é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A última coisa que eu fiz nesse grupo foi ter colocado uma compressão paralela. Eu peguei aqui o meu send e enviei para outro canal. Daí no Ableton você vê como faz isso, eu não vou explicar isso agora. E coloquei nesse outro canal esse plugin aqui que é um compressor. VCA, eu tipo VCA, com o release bem fechado, o ataque bem aberto, brick wall, tipo ratio no talo, pode ver aqui. Só que eu abro só um pouquinho aqui dele. Eu mesco os dois. Assim eu pressiono, amaceto o kickbase, mas mantenho os transientes. Então ele fica bem parrudo mesmo. Vamos ver o master como é que está. Menos nove no master. Vamos ver sem essa cadeia de plugins. Menos nove. Menos nove. Menos dois. Eu vou fazer one. esse tutorial foi avançado embora talvez você não tenha todos os plugins, porque são plugins da plugin alliance, você pode utilizar outros plugins parecidos que você tiver, o que eu utilizei foi compressor, foi EQ analógico EQ emula analog os EQ mais vintage limiter, que mais saturação, nada que você não possa conseguir aí de forma gratuita ou que já exista como nativo na sua doll beleza, se você curtiu esse vídeo deixa um comentário deixa um like e não deixa de se inscrever no canal e apertar o sininho também, beleza, espero que você tenha curtido e já que você chegou até aqui, eu quero te convidar a conhecer o PME Club, eu deixo o link sempre abaixo do vídeo aqui PME Club e lá você vai ter acesso a mais de 30 cursos de produção de música eletrônica, conteúdos básicos, conteúdos avançados, conteúdos de sound design de mixagem, de masterização de produção de tech house de techno, de psytrance de dark trance, tudo que você imagina tem lá nessa plataforma e todos os meses tem um curso novo lá, então é uma biblioteca para você nunca parar de evoluir e na produção tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí